O que é o carro de boi? Entrando aqui, olha, de dentro, certo? Aí, são profissionais na área, você que não tem conhecimento como ferra a roda do carro de boi, olha lá, vamos mostrar, está levando aqui o ferro, pessoal? Aí, vamos mostrar aqui, certo? É de Milson, hein? É de Milson e da Ilson. Olha, colocando o ferro, esse ferro está quente, ele já está vermelho. Aí, olha, vamos mostrar aqui, você que não, que nunca viu como funciona para colocar o ferro na roda do carro de boi. Aí. Estão colocando o ferro, olha, tão quente que queima a madeira, pessoal. Aí, agora, deixa aí. Espera aí, mano. Hã? Dá aqui, olha, aqui é água. Aqui, aqui. Para dar o grau. Para dar o grau vem água aí agora, é? Olha, pessoal. Pegar a fumaça cobre. Ferrando as rodas do carro de boi. Olha, mano, os gatos de ferro, os carros de carneiro é isso. É? Isso aqui. O carro de boi é o fobre. Olha, agora coloca a água, pessoal. Ele encolhe. O ferro encolhe na madeira, né, menino? É isso. Está vendo aí? Está pronto esse, Demilson? Não. Ainda não, né? Agora vai dar o acabamento, é, Demilson? É. Está bem, velho. Olha, pessoal. Já mostrei aqui pertinho. A madeira é que é grossa, tá bom? É a madeira, ó. Olha para trás. Agora nada ele que botar aqui já vai ver a diferença. Aqui. Colocando o ferro na bitola. E aí, Demilson? Oi. Colocando na bitola o ferro, né? Tem que ficar alinhado. Alinhadinho, né? É. O Demilson, mais é de Milson. Passa quanto tempo o ferro desse nessa madeira? Esse daqui não aguenta 15 dias, não. 15 dias, não? Agora é bom do outro ferro mais grosso. E é? Vai passar o verão, vai passar uns dois meses ainda. Passa muito tempo, né? Passa. Agora tem outro que segura mais. Atura mais tempo, né? É. Isso aqui ainda é verde na madeira, aí dois meses ele está caindo. Ah. Aí o que é que faz? Ferro de novo. Ferro de novo. Madeira seca. Madeira seca. Aí atura quanto tempo? Seca é um ano. Um ano? É. Tá bem, rapaz. Olha, pessoal. Ele vai pegar o outro. Vai pegar o outro. Vamos lá mostrar aqui. Foi ele que mediu. Rapaz, mas ficou bem grudadinho, né? Não é quando botar os outros ali. Olha o ferro. O outro. É. As horas do bicho, ó. Rapaz. Ficou bem grudadinho. Aqui é os profissionais, pessoal. Vamos lá. Vamos buscar o outro. Vamos lá. E aí, Daílson? Oi. Rapaz, o ferro aí sai vermelho, né, homem? Cai. Ó, pessoal. O ferro está aqui dentro. É porque a lenda também não é muito boa. A lenda é boa não, né? Não. O banho é que a debosta é de gado. Ih, é, rapaz. Você vê que o ferro está mole aí, né? Tá. Vamos mostrar aqui, menina. Aqui está derretendo. Derretendo aí, ó. Ferraram um. Agora vai colocar na outra rodeira que está no chão. Rapaz, é rápido aí o negócio. Viu, Ademilson? Tem que mandar ligeiro queimar uma rodeira. É? É. Pegou? Coloca uns gatos ali, ó. Para prender o ferro. Aí. Entrando aqui, pessoal, para você ver como funciona o cicitema. Aí o cara não saber, ele não ferra, mano. Ferra não, Ademilson. Isso aqui tem que ter habilidade, Ademilson. Não, mano. Isso aí não é para todo mundo, não. Se eu tenho habilidade, você não ferra. Você trabalha nessa área há quanto tempo, Ademilson? Mano. Só de certa hora aí, eu já tenho mais de trinta anos. Tem mais de trinta anos, né? Foi o meu pai que me ensinou. É. Bora a água, minha gente, ó. O ferro quente, ele com essa água aí, ele encolhe na madeira, não é, Ademilson? Ajuda aqui a bichete. É. Agora vem o sistema do acabamento, né? Para alinhar. Agora ele vai alinhar, pessoal. Aí, ó. É porque nós deixamos a madeira mais cheia, né? Mais cheia, né? É, quer deixar mais fina do que o ferro, aí fica ruim. Ah, essa madeira é verde, né? É. Aí. Tá vendo aí, minha gente, como funciona? É, daqui é para uns bezerros ali, mano. Isso aqui é para uns bezerros, né, Ademilson? É, para uns bezerros, para abarrer. Ó, isso aí, ó. Como funciona aí o sistema. Pode pegar assim. Ó, o bafo aqui, ó. Ó. Tá boa, né? Tá boa já. O acabamento é a água, pessoal. Naquela hora que você pegou, ainda tá morno. Tá morno ainda. Ó. Tá vendo aí, meu gente? Ainda tá fumaçando, né? Fumaçando. Ademilson. Rapaz, eu vim dizer que você não sabe ler nem escrever e faz esse trabalho. Mano. Foi o pecado das pedras, mano. Ah. Eu sou um alfabeto perdido, mano. E sabe ler nem escrever. Sei não, mano. Mas sabe fazer carro de boi, carro de carneiro, ferrar as rodas do carro de boi. Sei, porque... Canga. Eu mesmo desenho e faço. De primeira qualidade. Não. Você também, né? Sim. Eu faço também. Carro de boi. Faço. Faz tudo. Na minha escola, quando vem uma canga, ele vai perguntar, o professor é eu. É, professor. Agora também tem uma canga, eu preciso de uma serra difícil. Aí você sabe ler também? Pouquinho. Pouquinho, né? Ó, ele já é diferente de eu. Estudei só até a quarta, só. Pouquinho, mas sei. Mas o Edmilson não sabe ler nem escrever. E esse é o professor? É. É? Deixa aí, tampa aí nas cangas. Edmilson, quando ele tem dúvida, aí procura pra você. Não. Ele diz bem assim. Aí quando chegar as cangas, ele diz, não, vai procurar o professor. Ah. Vamos mostrar ali, Edmilson, o carro de carneiro que você fez? Ele vai pegar a canga ali. Pronto. Tá ok, já, né, Edmilson? Não, porque ele tá esfriando aí. Olha, pessoal. Aqui tá ok. Ué, Edmilson, esse aqui você reformou ele, foi? Deu uma melhorada? Não, é um carro de pneu, voltaram pra eu consertar, pra carregar a parte de mim. Mas tá ok isso aqui já, né? Não, ele já tá pronto. Tá pronto, né? Tá. Tá vendo, pessoal, aqui a serraria dos meninos. Aí você fez uma reforma nele, né? Não, pai, foi herói do tal conjunto ali de pneu. Edmilson. Diga aí. Mas, rapaz, o pessoal do mundo aí, ele parabeniza pelo seu trabalho, né? O trabalho... E graças a Deus eu gosto muito, mano, da agricultura. Conta o maior capricho, fica mais bonito ainda pro nordeste. Tu não sabe ler nem escrever? Não. Essa daqui, Edmilson, ainda serve? Essa daí é a condição você, daquele ferro, sabe como tá? Você vai colocar o ferro nela ainda. O cara tem um remédio. Mas é muito melhor comprar um novo. Mas eu vou tirar ele do pego. É pra botar esse ferro velho aqui, ó. E é, esse aí, né? Mas ainda serve, Edmilson? Você consegue ainda? Serve. Serve, né? E esse carrinho foi você que fez? Não, esse daí foi papai. É bonita essa aqui, viu? É as coisas de papai, é as coisas novas. É o carro dos garrotes, né? É. Tá bom. E as canguinhas, essas canguinhas aí? É uma coisa diferente. A canguinha aqui foi eu que fiz, aprendi com o negão aí, ó. Ah, foi você que fez isso aqui. Foi. Essa é de carneiro? É, de carneiro. E quanto vale essa canguinha? Canguinha dessa é duzentos reais. É duzentos reais, né? Bem feitinha. Ah. Essa é da dianteira, né? É. É, Deus. É. Rapaz, bonita. Que madeira é essa aí, Deus? Essa aqui é a garoba. A garoba? É. E serve também? Serve. Tá certo. Essa aqui é a caibeira. Caibeira essa aí, né? As pessoas dão pra comprar, mas essa aqui eu não posso vender não. Pode vender não, né? Aí é bonita essa aí. Aí tem que trabalhar outra. Você fazer essas broxinhas pra ficar... Ficou bonito, viu? Tô. Olha. Tô linda. Bem desenhadazinha, né? Tô. Tá certo. Valeu, meu amigo. Então, desejo aí muito boa sorte pra vocês. Certo? Muito obrigado pela atenção. Valeu, Demilson. Grande abraço, viu, Demilson? Valeu, meu parceiro. Valeu, mano. Valeu, Daílson. Um abraço aí. Manda um abraço aí pra turma que vão te ver nesse mundão. Rapaz, eu tenho família aí em São Paulo, Minas Gerais aí. Mano. Minas Gerais também? É. Quem estiver vendo nós aí, um abraço aí. Valeu. Demilson, boa sorte aí. Bom trabalho, viu? Você também, meu parceiro. Valeu. Graças a Deus. Valeu. Obrigado. Obrigado. É, pessoal, estamos na serralharia do Miguel. Os meninos aqui que fabricam carro de carneiro, canga, carro de boi. Fabricam tudo. Já vai, Galê. Já vai, é. Igual.